fala 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 pou pou e aí galerinha do youtube aí fala pessoal hoje eu vou mostrar um vídeo aqui mostrando como é como baixar e colocar os jogos no aplicativo ppss pp emulador de pspi falou então vou ensinar simbolo aí pessoal você vai precisar e baixar esse aplicativo aqui ppss pp aqui também aqui já e aí pessoal você vai vim aqui vai ver no aplicativo aqui chrome o seu navegador e o meu caso que eu uso chrome aí vem no chrome vai lá no chrome aí tá aqui o aplicativo é o uso é o uso do site freehomes esse site zinho aqui freehomes aperta nele aí tá aqui só escreve lá freehomes.com psp fechou freehomes.com psp aí aqui aparece ali do alfabeto tá aqui já a letra do alfabeto não tem como você escrever o nome do jogo falou então eu vou colocar aqui no caso defjam defjam mesmo eu tô baixando aqui esse jogo aqui pessoal defjam forte é um jogo bem legal aí exclusivo para ppss pp aí só eu vou vou no b aqui aí vai aparecer um monte de jogo com a letra b aí vários jogos com a letra b aí tá muito fácil só vamos procurar aqui bomberman bomberman cadê 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 procurar aqui bomberman tá difícil aqui pijinho achei a parte boa de bomberman achei aperta no jogo aí vai aparecer aqui ó é 15 segundos para você esperar 15 segundos aí aí depois que apareceu os 15 segundos vai aparecer é direct download aperto aqui ó direct download pronto só não vai aparecer só não vai aparecer por causa que eu tô instalando aqui o defjam aí 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 esse foi o vídeo aí aí agora eu vou mostrar aqui para vocês cadê aqui ó aplicar de ppss pp aí 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 você vai aqui ó aperta em download não depois você não tá não tá instalando o jogo você vai precisar eu esqueci de falar tá desse aplicativo aqui ó esse filho explore é muito simples de usar ele é muito simples de usar ele só você tá aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó passando né aqui ó aí é muito simples de usar você vai precisar Vim E aqui, pessoal Você vai precisar do aplicativozinho Que é o Esfile Explore Aí você vai e abaixa o Esfile Explore Aí, ó Tá aqui, né Depois que você Entra no aplicativo Aí Vai aparecer essa pasta aqui Né Ó O jogo que eu falei, ó Eu nem apertei pra instalar o jogo Cê viu Não apertei Ó, aproxima-se do jogo Aperta aqui embaixo Extrair o primeiro cá embaixo Aperta em extrair Aperta ok Extrair o jogo Já extrair já Simples e fácil Viu E esse foi o vídeo, falou E até a próxima E aqui, pessoal Eu quero mostrar também um pouco Dos jogos que eu tenho aqui O meu PPSS PP Emulador de PSP Tem também o Gold Que é o PPSS PP Gold Mas eu uso esse daqui A versão 1.5.4 Aí você vai Aqui, ó Download Tá cá embaixo Que download Aí que os jogos que eu tenho Bomberman Dragon Ball GT Duke Daqui o negócio lá Tom Jerry Tom Jerry Alguma coisa lá Vários jogos aqui Vamos Bomberman Que é bem Negócio Bomberman Aí aqui Já tá o joguinho Aqui já Aí pessoal Vou ensinar também As configurações Aqui do jogo Tá bem top, né Vai rodar de boa E sem travação Ó Configuração Ó Pulo de quadro Deixa Marcado Velocidade alternativa Quando coloca no último Ahn Mora intensiva Eu não marco Mas se quiser marcar Pode marcar aí Aqui, ó Marca Esse daqui Caxe Textura Preguiçosa Aí Aí Aqui não mexe nada Não mexe nada Aqui, ó Mostrar Contato de FPS Aperta e deixa no ambos E aqui, ó Aqui pessoal Tá no áudio Cá embaixo Embaixo de gráficos Aperta no áudio Aí aqui, ó Latência do áudio Aperta Coloca na alta Vai ficar bem melhor aí O jogo Falou? Aí aqui, continuar Gente, você não vai Ver nada travando Velho, sério Não, você não vai Ver nada travando Aí Super fácil Pessoal Simples de mexer Aí Simples e fácil Vamos jogar aqui Vamos indo Tomo Aí pessoal Vamos ver Olha aí, ó Igual que não tá travando Velho Tá muito top Esse aplicativo aí Aí pessoal Colocar a bomba ali Aí molecão Vai lá Explodir esse negócio aqui Vem Rod Agora Vou explodir isso daqui Merda Sem querer Entra ele Vou vir aqui Aí vou Colocar uma bombinha aqui Tá bem legal O jogo Velho Olha que jogaço Velho Para Android E Esse bichinho Pegar você Velho Você tá ferrado É 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 Espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto E Deixa likezão aí Pra ajudar Falou E Likezão Se inscreva-se Que o vídeo tá top Galera Tchau Tchau Tchau